Já me pediram algumas vezes para mostrar como desenhar pernas, e tem algumas coisas que podemos pensar com relação a isso. Eu sou a Maki, e hoje reuni algumas dicas que eu uso e que podem ajudar o desenho de pernas a ficar melhor. Separei aqui no cantinho alguns tópicos que eu queria ter em mente e que são importantes antes de começar a desenhar. E claro que a referência não tem como ficar de fora dessa lista. Quando eu vou fazer essa busca, eu penso em dois tipos de referências. As referências mais técnicas que encontramos nos livros de desenho, como eu já recomendei aqui em outros vídeos do canal. E a referência em fotos que a gente encontra na internet. São os dois tipos básicos que eu geralmente busco para iniciar qualquer tipo de trabalho. Meio que eu vou pegar a parte mais técnica dos livros de desenho, e que me mostram os detalhes de como funcionam as coisas. E depois eu vou treinar isso também, tentando comparar e extrair outras informações através das fotos. Acho importante ter essa base dos livros, porque principalmente pra gente que tá começando, fica difícil ter uma percepção desenvolvida pra estudar só a partir das fotos. Então, acaba sendo talvez mais importante no início ter um pouco dessa parte teórica, e que traga mais detalhes, informações sobre o assunto que a gente quer aprender, pra depois fazer os outros tipos de estudos. Basicamente é isso que eu faço pra essa etapa. Mas iniciando aqui o desenho, é comum a gente fazer esse tipo de coisa aqui no início, e achar que alguma coisa parece estranha. Em especial, quando a gente tá tentando um estilo com mais detalhes, e que se aproxima mais da realidade, isso fica mais estranho ainda. Claro que, dependendo do estilo de desenho, essas coisas podem funcionar muito bem. Mas é importante entender se isso tá fazendo parte do seu estilo mesmo, que você quer fazer, tipo hora de aventura, ou se você não tá percebendo alguns detalhes e ângulos que a perna tem, pra puxar mais pro estilo que você quer. Mas independente do estilo de desenho, eu vou rabiscar algo aqui, seguindo mais ou menos o que teríamos na realidade, mas de forma bem simplificada, tipo fazer um boneco palitinho. A primeira coisa aqui que eu fiz foi ver como era a estrutura óssea de uma perna. Temos a pélvis, que dá pra simplificar em um formato de disco, depois temos o osso do femur, que vem mais inclinado pra dentro, e depois os dois ossos que formam a canela, que são mais retos. E o círculo ali no centro é a articulação do joelho. Com isso aqui, já vai dar pra gente ter uma noção da proporção da perna. Vê que pegando o comprimento que vai ali do início da pélvis até os pés, a gente tem ali mais ou menos no centro do joelho. E apesar disso ser pra proporções anatômicas mais realistas, funciona também em outros estilos e proporções de personagens, como por exemplo no mangá e no estilo cómics, que segue bem essa linha aqui. A partir dessa estrutura que eu simplifiquei ainda mais, pra gente ter menos traços aqui e não confundir demais as coisas, eu vou observar como funciona o volume de uma perna. E tudo isso observando as referências que eu tenho dos livros, em fotos e em 3D também, que ajuda muito nesse processo, principalmente quando você consegue rotacionar, pra ver como fica aquela perna e os músculos que estão de frente, em outras posições também. É super útil. E aí eu vou simplificando o volume que importa pra gente, que tá fazendo algo mais estilizado e não precisa de tantas informações assim. É mais ou menos isso aqui que eu teria como uma base legal pra mim. Eu também gosto de ver um pouco dos músculos principais e que ficam mais destacados, porque eles formam alguns ângulos que ajudam na hora de manter as coisas coerentes, até quando a gente vai desenhar alguma coisa bem estilizada. Por isso é importante entender como funciona a realidade, pra gente saber o que a gente pode cortar e simplificar, mas que mantenha algo que ainda funciona e que faz sentido. Ali nos músculos da coxa encontramos um desses ângulos, onde a parte externa tá mais alta que a parte interna da perna. E novamente o mesmo ângulo inclinado pras panturrilhas, invertendo só lá no tornozelo, em que a parte de dentro dele tá mais alta que a de fora. Esse tipo de coisa talvez fica mais difícil de perceber quando a nossa referência é só uma foto. Apesar de ficar bem claro que existe isso, e você observar algumas fotos, parece mais fácil desenvolver essa observação quando alguém aponta o caminho pra gente primeiro, né? Pra dar aquele clique de início. E aí sim a gente passa a observar as coisas de outra forma. Por isso é muito importante ter os livros de desenho como guia, porque eles apontam esse caminho pra gente. Bom, com essa observação agora, dá pra pensar em simplificar. Eu vou usar cilindros e esferas, e também já vou aplicar o que talvez seja um conceito de design de personagens, que falam sobre usar curva versus reta, pra trazer mais dinamismo pra coisa. No caso aqui pra coxa, dá pra pensar que a parte externa pode ser formada mais por uma curva, e no lado contrário, por uma reta. E aí a gente já consegue sair daquela perna completamente reta que tínhamos no início. Vê que não tem nada muito absurdo, mas que já ajuda a melhorar o aspecto das coisas pra pelo menos começar. E aí o mesmo vale pra mudar isso aqui de posição. Eu vou usar a mesma ideia de curva versus reta, e também vou prestar atenção pra isso aqui de perfil não ficar completamente na vertical. Tem um pouco de inclinação aqui. Eu coloquei até bastante inclinação, porque o estilo me permite, mas é importante saber que alguma inclinaçãozinha aí vai ter. E novamente, é estar sempre de olho nas referências anatômicas pra pegar esses detalhes, e aí partir pra estilizar. Quando a perna tá de costas, também repetimos tudo isso que vimos aqui. Simplificamos os detalhes, porque não tem necessidade pra mim nesse momento, eu diria, saber cada músculo, e sim a estrutura e os volumes principais, e também observar as inclinações que são muito importantes. E o outro detalhe que podemos acrescentar nessa observação é a sobreposição. E nas fotos dá pra ver isso claramente. Os músculos têm tamanhos e formatos específicos, e também estão posicionados de uma maneira que eles acabam ficando uns na frente dos outros, e isso vai gerar uma sobreposição aqui nas linhas que a gente vai fazer. E fazer essas linhas de sobreposição pode passar melhor a ideia do que tá passando na frente do que. Gera uma ideia mais de tridimensionalidade. Bom, é isso que eu faço pra desenhar a perna, ou qualquer outra coisa. É uma das coisas que eu faço sempre quando eu preciso desenhar alguma coisa nova. E mesmo eu, que desenho mais destilizado, onde temos um pouco mais de liberdade, ainda é importante ter a base dos fundamentos pra gente conseguir criar melhor em cima disso. Eu imagino que, quanto mais a gente entende, mais fica fácil o processo de simplificar e melhor o resultado também. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like pra gente, compartilha, e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz! E aí E aí